Alegria Meus irmãos, o Vinícius é para nós na igreja Através da joventude Ele assumiu o convite de levar a uma vida cristã a sério É com alegria que nós vamos realizar o batismo deste jovem E você que está aqui Eu quero convidar você A viver a sua vida na presença do Senhor Como o Vinícius está fazendo Que desolha-se Amém Irmão Vinícius O irmão declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Meu irmão, perante essa sua condição de fé E diante do povo de Deus aqui reunido Como o Vinícius do Evangelho Eu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém